2021, mano, o novo já passou, fiquei loucão e dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão, firmão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso, vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso, todos os dias eu vou ficar louco Vamos lá galera, semifinal, calma, semifinal, Big Mike vs. Eiffel E o tema é educação financeira, é algo que eu não tenho, e ninguém tem E aí família, bora ter a minha sua financeira? Vamos lá, Nat Finan Vamos lá DJ Duda Eita porra, cadê os microfones? Row, 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 row Aê, aê, aê Previsão, pra assistir, não por alienação Mas porque não tem tempo de pagar uma baba com educação Pra ir lá e dar pro seu filho antes dele apertar o gatilho Por isso que é importante educação financeira A minha eu já tenho, uma fotinha do Julius na carteira Aê, minha educação financeira, às vezes eu penso que isso é brincadeira E que não ficou entendido Que às vezes eu tenho que trampar demais Pra poder conseguir algo que pra mim não foi ouvido Eu tenho que ter um dinheiro e ter as dívidas Só que eu sei que esse o meu corre é legítimo Enquanto eu trampar tudo bem, não meto louco E eu não valorizo todas as moedas do troco Se eu guardasse cada troco que eu tinha Eu ia entender tudo isso e a situação que vinha Ou eu vou viver da arte pra não tá fudido Vai chegar uns caras aí e falar que eu sou vendido Não, mas peraí, vamos assim eu componho Me responde quanto é que custa viver seu sonho Que aí você me fala na levada Que se for um salário mínimo vale um e pouco E de carteira assinada O tema foi educação financeira Big Mike começou dissertando Refel finalizou E agora é a votação Você de casa, um minuto na tela Valendo! A galera de casa Foi com Big Mike Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Refel terminou Refel começa Puxa o tema aqui por favor Olha só esse tema minha galera Olha lá Big Brother Brasil Entretenimento ou alienação? Aqui ó Bora passar a câmera O tema é Big Brother Brasil Entretenimento ou alienação? É uma pergunta Disserte sobre isso Refel 30 segundos DJ Dunda Parece que é um laboratório Passa tempo de louco Que eles gostam de brincar Com o sentimento dos outros Quanto mais você sofrer Quanto mais você chorar Mais aumenta a audiência E mais vão acessar Só que aí Será que vale a pena? Eu penso Será que vale a pena mesmo Falar desse sentimento? Então quem sou eu? Não quero ser culpado E muito menos Falar que eu que milito errado Só que entenda Que não tem problema Será que pra eu falar Disso eu preciso A permissão da Lumena? Aí achou que não Pode crer Aí Projota vai tomar no cu Que eu já defendi muito você Eu já falei das músicas Defendi a história Foi muito tempo mesmo E não entendi a glória Cê tá sabendo mesmo E não deu falha E na chance que cê teve Escolachou o próprio fã Numa batalha Eita namado Aí Deu recado mesmo Big Mike O tema é Big Brother Brasil Entretenimento ou alienação? Não vou ser mentiroso dizer Que eu não tô acompanhando Pois é Às vezes eu tenho um tempo de sobra Mas tem vários mano Que não consegue assistir Pois precisa trabalhar direto De noite na obra E eu penso Tudo que acontece Se você parar pra ver o que tá acontecendo É Big Brother Mas parece até uma câmera privê Você pagando pra ver Mas vários pretos se fudendo Isso que é triste Isso mais que acontece Cultura do cancelamento É uma hipocrisia Pois é A gente paga uma televisão Pra assistir o que acontece Na quebrada todo dia Nego cuidando da vida dos outros Sem estender a mão E tá lá Sem te dar uma opção O que acontece lá Disso aí eu já não sei Só que dá menos burburinho Um leite condensado De um milhão Do que um beijo gay Uou Vamos lá Minha quebrada Votação na tela Segundo round Semifinal Cabulosa Você de casa decide Quem levou o segundo round Clica aí ó Em cima da sua Janela de chat Uma enquete aí ó Com o nome dos dois MCs Bora Galera de casa Refel Jurados Três Dois Um Big Mike Certo Próxima fase Finalista Certo Uma salva de palmas Aí pro Refel Sorta nós Aê Máximo respeito Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada